O início dessa história começou há muito tempo atrás, quando eu tive a oportunidade de conhecer a família através de uma venda de um relógio e a partir daí produzir várias joias para eles, inclusive refiz a aliança, que se torna elo dessa joia. Em 2018, Alain me procura, seu filho tinha passado na universidade e ele já queria produzir esse anel de formatura, cheio de ideias, detalhes, entre conversas na loja e mensagens de WhatsApp, sempre estava em volta esse anel de formatura. Em agosto desse ano, a Márcia me procura para a gente dar seguimento a esse pedido e, por surpresa, ela traz aliança para que seja produzida com metal para a produção do anel de formatura. E foi dado início ao processo de produção, a gente usando o que tem de mais moderno no mercado, seguindo toda a linha que já tinha sido combinada entre eu e o Alain, para que a gente pudesse fazer essa joia se tornar realidade. Música 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 Cada detalhe foi sonhado, projetado, para transmitir todo o amor e reconhecimento e o orgulho pela realização desse sonho, que é o sonho de toda a família, formatura. Música 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 Nós, na hora certa, a gente tem muito prazer em estar presente na vida das pessoas, através da joia, eternizando esse momento, que é a formatura, que é o casamento. Então, para nós é sempre muito importante estar presente nesses momentos. Música Música E sempre criando esse laço, criando memórias eternas na vida de cada um. Música 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 Música